O verde refletido na lagoa é parte do cenário de um dos principais cartões postais de Caxias. Turistas de vários cantos da região são atraídos. Mas, perto dali, o cenário é outro. As duas piscinas que ficam ao fundo do balneário e foram desativadas pelo perigo da profundidade e acidentes, estão assim, com água parada e todo tipo de sujeira, por falta de manutenção. E olhem só, a sujeira e o abandono no local chegam a ser um contraste com este outro ponto aqui, uma piscina com águas cristalinas. Quem acompanhou os tempos áureos do balneário Veneza reivindica melhorias. Como a dona Maria Francisca, de 78 anos de idade. Durante 14, ajudou a sustentar a família com a venda de espetinhos no balneário. Hoje, ao se deparar com a sujeira e a falta de investimentos no local, sente tristeza. Era mais limpo, limpo mesmo, não tinha pau, não tinha uma folha, não tinha um pinácio cesárea, tinha um bar pra ali, o outro homem tinha outro aqui. Eu sei que dava gente demais aqui. O que a senhora acha de ver essa piscina nessa situação aqui, com água parada, um monte de mosquito, com possibilidade de doença? Eu gosto muito de tudo limpo. Isso aqui dá um perigo. Dá um perigo, aqui tá um perigo. Aqui, ó, medinho, ninguém não pode vir nem aqui, medinho. Tá cheio de homem, tudo fumando, ó, o negócio. Outro problema é o mato. Afugenta os turistas que vão ao balneário em busca de conhecimento pela história do lugar. O reino aproveita as horas de folga para tomar banho na piscina de água mineral. Mas tem medo dos constantes assaltos e de dividir espaço com usuários de droga. O mato vem, tipo, muitas pessoas do lado mal, tipo, pessoas que vêm usar droga, que vêm fazer certas coisas que não deviam, que precisam de mais segurança. Em junho deste ano, a Prefeitura de Caxias até realizou um trabalho de limpeza e manutenção no lago. Mas as piscinas, mesmo desativadas, não foram contempladas. A preocupação é com o surgimento de doenças. Legenda Adriana Zanotto